Ramones. Uma outra história que muita gente não sabe é que, na verdade, os Ramones não eram irmãos. Tem gente que ainda acha isso. E, na verdade, o nome Ramones veio por quê? Porque o Didi adorava os Beatles. E ele soube, lendo um livro, cara, que no começo dos anos 60, o Paul McCartney, ele sempre se hospedava nos hotéis com o nome de Paul Ramon. E aí ele ficou tão fissurado. Inclusive, o Paul McCartney, ele usava esse nome desde a época que a banda ainda se chamava Silver Beatles. E o Didi ficou com aquilo na cabeça, não sei o que, blá, blá, blá. E ele sugeriu de chamar a banda de Ramones. Didi, inclusive, que era muito fã de um grupo inglês chamado Basset Rollers, que foi a fonte de inspiração para o Didi criar aquele slogan, Hey Ho, Let's Go! Porque essa música, esse slogan, na verdade, esse grito de guerra, era muito parecido com algo que aparecia numa canção chamada Saturday Night dos Basset Rollers. E eles passaram, cada um deles, a usar o sobrenome Ramone por causa dos Walker Brothers, que também não eram irmãos e usavam o sobrenome Walker. Isso você não sabia, né? E...